Mano, segura a parada, porra passeada. Vira isso pra lá, moleque, tá maluco? Filho da puta, vai ficar apontando essa porra, dá essa arma pra mim, moleque? Não fode, rapá. Calma aí, marreco. Pega leve tudo adinho que o moleque é do meu conceito, irmão. Não vai ter. É isso mesmo, morô? Também sou bicho solto. Pô, caminhão de gás só vem merreca, aí. Aí, foda-se, amigo. A gente rouba caminhão de gás todo dia. Te meter um hoje vai meter outro amanhã. O negócio é meter a caixanga de bacana, cabeleira. Assim que a gente acerta a boa e sai dessa vida, morô? Acerta nada, rapá. O negócio é fazer com o que eu tô bolando aqui. Pronto. Charuto preto, chucu da macumba, quer falar merda. Enche o cu de maconha e fala merda. Vou trabalhar com a banha, amigo. Vocês dois chapadão aí, vocês dois juntos um down do moleque, amigo. Cuadadinho. Vou falar o que você tá pensando. Pra ser bandido mesmo, não basta ter uma arma na mão. Então, eu vou falar o que você tá pensando. E aí, eu vou falar o que você tá pensando.